Fala aí, nossa Azul Celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, Jal Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior time do Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vamos falar sobre o clássico de segunda-feira, porque contra o Atlético Mineiro, o Cruzeiro tenta evitar a nona derrota seguida pra times da Série A do Campeonato Brasileiro e pra times da Elite, né? O Cruzeiro que agora tá voltando à primeira divisão, a gente, né, não jogou lá nos últimos três anos e no ano passado mesmo o Cruzeiro não tava ganhando jogos, em 2021 também não tava ganhando jogos contra times da Elite, né? E, na verdade, em 2021 o Cruzeiro ganhou do Atlético, do Clássico, né? Mas a gente vai enfrentar eles de novo agora nas 20 horas, né, que é 8 horas da noite, nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, dia 13, na verdade, de fevereiro, do Independência em Belo Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, né? Lembrando que nesse novo formato do Campeonato Mineiro você joga contra equipes de outros grupos, né? São divididos em três grupos, o Cruzeiro não pega ninguém do grupo dele, assim como as outras equipes. O Cruzeiro só pega times de outros grupos, né? Todos os times dos outros grupos, né, meio que se enfrentam, né? São oito rodadas, né? A gente tá chegando na quinta e assim, velho, se o Cruzeiro não vencer a equipe do Atlético, a gente tem que ganhar os outros três jogos. Lembrando que os outros três jogos depois do Atlético são foras, aí, dois são foras e um em casa, né? Dois são fora e um em casa, né? E aí pra encerrar essa primeira fase do estadual, beleza? Galera, antes, né, de contarmos aqui, de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, vamos falar sobre o Cabloso, porque o Cruzeiro tá sem vencer um time da Série A do Campeonato Brasileiro há quase dois anos, viu? E a gente vai poder acabar com esse jejum nesta segunda-feira, às 20 horas ou 8 da noite, né? Dia 13 de fevereiro, em que o Celestes é em frente a um Atlético Mineiro no Independência em Belo Horizonte pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2023. E caso perca, a Raposa sumará nove derrotas seguidas contra times da Elite Nacional e além de duas eliminações e um vice-campeonato no período também, viu? A última vitória da Raposa contra o rival de primeira divisão, meio que foi em abril de 2021, diante do Atlético, né? Naquele clássico da etapa inicial do Campeonato Mineiro com o gol do Ayrton, né? O time estrelado venceu o Atlético por um a zero no Mineirão em BH, não tinha torcida, tava em pandemia, né? E meio que assim, o Ayrton nem tá no Cruzeiro mais, né? Desde o ano passado ele foi aí pro Atlético e nem está lá ainda, né? O Cruzeiro perdeu quatro vezes pro América, duas pro Atlético e duas pro Fluminense nesse caminho aí, né? Todas as partidas contra equipes meio que ali da Elite, né? Contra as equipes mineiras foram válidas aí pelo estadual e as contra o Fluminense foram aí pela Copa do Brasil de 2022, né? A última Copa do Brasil aí. A maior parte dos confrontos se deu após a chegada do técnico Paulo Pessolano, viu? No início da temporada passada. E apesar do bom desempenho sob o comandante do técnico uruguaio, o Cruzeiro não conseguiu se sobressair em relação aos rivais, né? Com elencos mais encorpados e mais poderio financeiro nesse meio que período, né? Porque o Cruzeiro tava na Série B, as outras equipes aí colocando dinheiro, injetando. O Atlético, claro, absurdamente aí com a ajuda dos seus mecenas. E o América com uma boa estrutura e um bom planejamento pra Série A, tanto que não caiu mais, né? E assim, galera, o Paulo Pessolano, ele comentou um pouco sobre essa dificuldade do Cruzeiro de jogar clássicos, de vencer clássicos, de vencer times da Elite, né? E disse o seguinte, abre aspas. Depois do jogo contra o Pouso Alegre, está difícil de dizer como chegamos. Não chegamos em uma boa maneira, mas a possibilidade de ganhar é de 33%. São três resultados, a mesma possibilidade de ganhar, né, que eles. E depende de nós, esse é o bom do futebol, depende de você. Isto que disse o Pessolano após a derrota do Cruzeiro pro Pouso Alegre. E assim, a gente sabe da dificuldade que é essa partida, a gente sabe que o Atlético é uma equipe muito forte, né, muito competitiva, mas nós temos que dar a volta por cima o quanto antes, né? E, claro, igual o Pessolano disse, depende de você. O Hulk mesmo disse no jogo do Atlético e falou, ó, quem correr mais ganha o clássico, né? E eu acho que pode até estar certo, né? Claro que o poderio econômico e o poderio ali de qualidade técnica, ele tem ali a sua importância, mas o Cruzeiro tem condição de fazer um bom jogo, sai com o resultado postivo, se Deus quiser. E, claro, vencer a partida, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo aí com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau!